Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gia Oliveira e hoje eu vim te dar dica de leitura. São livros bem variados, mas eles são bem profundos, sabe? São livros católicos e são muito bons. Será que é o primeiro? Na trilha de um vencedor. Ele vem contar a história de João Paulo II de uma forma bem simplificada. Conta o que ele passou e tal. E foi através desse livro, sim, através desse livro, que eu me apaixonei por São João Paulo II. E aí depois eu assisti o filme, aí eu olhei assim e falei, mano, ele é muito amor. É tipo assim, se você ainda não assistiu o filme de João Paulo II, eu vou deixar aqui na descrição pra você assistir, porque você vai se apaixonar. Esse aqui é o segundo livro, Quero um Amor Maior, do Adriano Gonçalves. É muito bom esse livro, que ele explica sobre amor verdadeiro, né, sobre o namoro e tudo mais, o que que acontece dentro de nós, nos nossos sentimentos. Então é muito bacana pra você, menina, menino, recomendo esse livro, pode procurar, viu? Ó. E além desse livro, ele mostra que a gente pode ter um amor verdadeiro, um amor autêntico, como muitas pessoas falam, né? Um amor em Deus, um amor saudável, que tem o mesmo norte que é Deus. Um relacionamento que os dois vão crescendo na fé e os dois vão amadurecendo pras coisas certas. Aos poucos vão tomando decisões, como o noivado, o casamento. Mas tudo vem de um amor que começa através da paquera, do namoro. Então a gente tem que fortalecer esse namoro e essa paquera de bons frutos depois, né? E esse daqui, que é Santos de Calça Jeans. Se você ainda não leu, você tem que ler. Porque isso tem tudo a ver com na trilha de um vencedor. Por quê? Porque São João Paulo II, ele já falava, jovens, sede santos. Não tenha medo de ser um santo que usa calça jeans, que bebe Coca-Cola. Nesse livro ele vem dizer que a nossa juventude, ela pode ser santa. A gente pode ser santo dando risada, a gente pode ser santo assistindo vídeo de tutorial no YouTube. A gente pode ser santo lendo vários tipos de livros. A gente pode ser santo assistindo filmes. E aí, precisamos de santos, sem véu. Não é que você não é pra ser padre ou ser freira. Se Deus te chamou, você vai, viu? Não me inventa de não ir. Se Deus te chamou, você vai. Mas, não é só pra padre e freira que são chamados a ser santos. Nós também. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Mano, a gente ama usar calça jeans e tênis. É muito confortável. Melhor roupa que existe. Precisamos de santos que coloquem Deus em primeiro lugar. Mas que se lascam na faculdade. Tradução. Você precisa ser um jovem que esteja no mundo, mas que tenha consciência que você não é do mundo. Você não é do mundo, jovem. O tempo vai passar. E na hora certa, Deus vai te recolher como uma flor. E você olha no jardim e acha bonita e recolhe. Porque nós somos flores. Nós temos que florescer. Então, florescer nesse lado é ser santo. É buscar Deus. É levar Deus pras pessoas onde quer que você esteja. Se você tá lá no seu WhatsApp, todo bonitão, toda manitona, você pode falar de Deus pros seus amigos através do WhatsApp. Através do Facebook, seja por uma publicação, por um link que você viu, por algum filme que você assistiu. Alguma música. Mano, música é muito bom. Porque você manda pra mil pessoas. E mil pessoas que às vezes nem vão na igreja, nem se importam, assim. Que você ainda tá lutando, sabe? Pra Deus agir no coraçãozinho. Mas, a música é tão profunda, tão profunda, tão profunda. Deus, ai. Precisamos de santos que estejam no mundo. E saibam saborear as coisas boas do mundo. As coisas boas do mundo? É você ir tomar um açaí, um sorvete, ir na praia, na cachoeira. Aproveitar as coisas que Deus, teu pai, fez. Queridos, eu esqueci de finalizar o vídeo. Então, eu vim finalizar agora. Eu tava editando agora o vídeo. Então, eu queria dizer pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, comentar de sugestões de vídeo, né? O que vocês querem ver no canal. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima!